A primeira pressão que a gente usa na boca do cavalo é pressão na língua. A gente protege um pouco as barras e a gente protege um pouco as barras. A gente protege um pouco as barras usando bridões curvados, ok? São bridões que vão proteger um pouco as barras. Pra xé dizer, se o meu cavalo tiver pouca sensibilidade na língua, o meu cavalo às vezes tem pouca sensibilidade na língua e está empurrando no bridão. Aí eu uso um pouquinho a sensibilidade nas barras, a pressão nas barras. Como é que eu faço? Usando um bridão reto. Presta atenção, olha. Um bridão reto. Por que esse bridão reto? Ele vai dar uma pressão, ó, aqui pra vocês, uma pressão maior nas barras. Ele age como se fosse um alicate, certo? Quando você puxa ele dá uma pressão maior nas barras. Pra xé dizer, o meu cavalo, ele tem pressão, ele tem a sensibilidade da barra buçada e também da língua. O que é que eu faço? Aí você usa um trançado, certo? Aí você usa um trançado, ok? Tem trançado de todo jeito. Então eu vou mostrar pra vocês qual a sequência, qual a sequência que você vai usar. E pra xé diz, e com respeito ao palato do meu animal, certo? Aqui tá a boca do meu cavalo. E com respeito ao palato do meu animal, ao céu da boca do meu cavalo. Veja bem, como eu te falei, você doma o cavalo, a sequência que eu uso são bridões, certo, pessoal? Eu uso bridões. Pra ser sincero, esses bridões só tem três que é meu. Os outros eu peguei emprestado pra você ter uma ideia, que eu uso muito pouco freio, como eu te falei. O primeiro ferro que eu uso é o meu bridão. Esse me acompanha há muito tempo, que é esse curvado aqui, certo? Se precisar corrigir, eu uso um trançado, ok? Mais grosso um pouco. Esse aqui é um 516, ele é fininho. Eu uso um 3 oitavo trançado ou um mais fino. Se o meu cavalo tiver boca seca, eu uso esse, porque geralmente esse salivador aqui faz com que o cavalo passe a língua e salive. No início mesmo, se você não tiver um bridão desse, é bom que você use uma agulha, ok? Então, pra início, você precisa ter bridões, certo? Você precisa ter uma agulha, você precisa ter um bridão D. E se o seu cavalo tiver uma boca muito seca, você precisa de um bridão com salivador. Pra Chedes, eu queria domar o meu cavalo pela venta, se bem, pessoal, que a primeira ferramenta que eu uso é o cabresto, como vocês viram aí. Eu uso o side pull, certo? Geralmente, eu uso o side pull, se eu não quiser usar nada na boca. Olha, pessoal, vocês que não têm mão sensível, que não têm muita sensibilidade com as mãos, é preferível que você use o side pull no início, tá certo? Vamos recapitular. Pra domar, eu uso o side pull no início e os meus bridões de correções, como eu acabei de falar pra você. E depois, eu uso freios, mas que freios você usa? Olha só, quando eu vou fazer a transição do meu animal, eu geralmente passo do bridão pra um freio bridão. Pra Chedes, que freio bridão é esse? Esse aqui é um freio bridão de argola, um freio bridão levantador bolinha de argola. Existem outros tipos de freio bridão levantador. Por que ele é levantador? Porque ele tem essa levação. Ele faz os dois tipos de coisa. Ele me ajuda com a alavanca e também ele faz elevação. Então, já se eu passar pra um levantador, tem que corrigir, eu já uso diretamente o freio bridão levantador bolinha. Eu gosto muito deles, você pode usar outro. Veja bem, eu uso o side pull, bridões, depois eu passo pro freio bridão, ok? Pra Chedes, ir no freio. Freio tem vários tipos de freio. Se eu for parar pra você, se eu for parar pra falar de freio, a gente vai passar o dia todinho aqui, sentado, ouvindo de freio. Ouvindo sobre freio, tá certo? Olha só. Eu, quando eu vou passar o meu animal do freio, Veja bem, recapitulando aqui, a primeira pressão que eu dou no meu cavalo é na barra, é na língua, certo? Segunda pressão que eu tenho que fazer é na barra, tá certo? E terceira pressão que eu tenho que fazer é no palato. E a quarta pressão que eu tenho que fazer é com a barbela no queixo. Mas por que no palato eu não vou usar o queixo? Não, você pode usar a pressão no palato sem usar uma barbela, tá certo? Então, seguinte sequência, eu vou seguir em sequência. Primeiro eu dou pressão na língua, depois eu aumento a pressão pra barra, depois pro palato, depois queixo. Ok, pessoal? É assim que eu faço a sequência desses movimentos, é assim que eu treino os meus animais. Há mais de 40 anos que eu faço isso. Bom, vamos falar um pouco de freio. Olha só, veja bem como fica o freio na boca do seu cavalo. Ele fica dessa forma, certo? Observe que aqui a pressão já é mais forte na língua. Se você tirar o seu cavalo direto de um bridão pra você colocar em um freio desse aqui, isso não vai funcionar muito porque você vai dar uma pressão, duas pressões desconhecidas de uma só vez, que vai ser a pressão da barbela que está presa aqui por debaixo do queixo do cavalo e você vai dar pressão agora no palato do cavalo. Porque quando você faz isso, ó, quando você faz isso, dá pressão, tá vendo a boca abrindo, ó? Dá pressão na boca do cavalo. Então, você tem que ir fazendo passo a passo, é por isso que eu uso os freios bridões, porque os freios bridões eu não dou pressão muito na palata do cavalo, ok? Eu uso ele sem barbela no início porque eu não dou pressão também no queixo. Depois eu coloco a pressão no queixo, certo? E por último eu coloco pressão nas barras. Quando você passar para o freio, você vai sentir, certo? Começa com o freio pequeno, que pegue um pouco de pressão no palato, mas que não seja essa pressão extra. E daí quando você começar a dar pressão no palato do seu animal, você vai sentir que ele respeita bem o freio, tá certo? Aí com o tempo você vai aumentando um pouquinho ou diminuindo, às vezes o cavalo tem muita sensibilidade que não precisa. Nós temos um potro aqui que ele não gosta de nada no palato, então os freios dele, desse cavalo, são freios dessa forma. É por isso que eu digo que você tem que conhecer a anatomia bucal do seu cavalo. Se você colocar no cavalo que a gente tem aqui um freio de porta-alto, morreu o cavalo. Ele briga, ele empina, ele cai de costa, tá certo? Ele faz tudo porque ele não gosta de pressão no palato. É aí que eu digo que você precisa conhecer a anatomia bucal do seu cavalo, tá certo, pessoal? Então o freio desse animal é esse, porque eu conhecendo a boca do cavalo, ele não briga com esse freio. Ele fica tudo tranquilo, tá certo? É diferente de você ficar aí tentando adivinhar o freio que o cavalo quer quando você conhece a anatomia da boca do seu cavalo, tá certo, pessoal? Bom, pessoal, olha só, quando eu tenho um cavalo, que eu começo, eu já enfrenei meu cavalo, segui a sequência do bridão, freio o bridão, eu coloquei meu cavalo no freio, agora eu já conheço a anatomia bucal do meu cavalo e que o meu cavalo trava. Às vezes o meu cavalo quer botar o meu cavalo para uma paleta, para um lado eu identifico, não tem nada machucado e o meu cavalo fica travado, eu uso sempre esses freios, tá certo? São freios que me dão uma ação, são freios que me dão uma ação diferenciada, ou seja, porque ele move um lado sem eu mexer o outro, tá certo? Então, isso para você destravar cavalo de um lado ou cavalo de outro fica mais fácil, tá certo? É diferente de um arreio fixo, por exemplo, porque você mexe um lado e ele mexe o outro, isso aí confunde a cabeça do seu cavalo. Então, eu uso esse freio aí, ok, pessoal? Existem vários tipos de levantadores, esse aqui é um meia-lua, um levantador meia-lua. Então, esse levantador, você pode usar ele com corrente, ou seja, os levantadores, você pode usar ele com corrente ou sem corrente, certo? Se você for corrigir alguma coisa com os levantadores, bota ele no ponto máximo, né? Coloca ele no ponto máximo de ajuste e é preferível que em corrente, é preferível que você use sem corrente. Se você for adaptar para um arreio conjugado, por exemplo, é bom que você use a corrente, que é para você ajustar seu cavalo, que é para o seu cavalo se adaptar melhor com a pressão no queixo, tá certo? Mas eu, particularmente, corrijo os meus animais com o freio levantador sem corrente. Por quê? Porque eu tenho uma ação maior do levantador. O freio levantador, ele com a corrente e principalmente apertado, ele se torna quase que um freio comum, ok? É preciso fazer uma pressão muito grande para isso aqui ter ação e o cavalo ceder, muito grande mesmo, elevar para o cavalo ceder. E com ele dessa forma, não. Quando você puxa na rédea, ele eleva melhor, tá certo? E o cavalo, para sair da pressão, ele vai ter que ceder, ele vai ter que ceder a nuca, então o freio volta para o normal, ele sai da pressão. Então, eu gosto de usar ele sem corrente. Bom, recapitulando aqui, eu uso primeira ferramenta cabresto, depois bridões, depois freio bridões e depois eu vou botando os freios de acordo com a anatomia da boca do meu cavalo, tá certo, pessoal? Vamos supor que eu peguei um cavalo, um cavalo que tem muita pressão, que não gosta de muita pressão na barra, ok? A pressão dele é um pouco mais na língua, então eu uso um freio desse, olha só, porque ele vai dar uma pressão mais forte na língua antes de topar na barra, tá entendendo? Olha só a brecha que ele fica da barra, ok? Ah, o meu cavalo, ele gosta de pressão nas barras, o meu cavalo, ele atende mais a pressão nas barras, aí eu vou botar um freio desse, para pegar um pouco nas barras com isso aqui menor, ok, pessoal? Ah, e aí fica do conhecimento de cada um, se você conhecer bem a anatomia da boca do seu cavalo, todos os problemas estão resolvidos, tá certo? Vamos agora sim para o treinamento. Fala, pessoal! Pessoal, nós já conhecemos...